Querido povo de Deus, vim para receber bênçãos sobre mim, É bom estarmos juntos, de domingo a domingo, sem folga, estamos juntos rezando e clamando as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lembrar que eu estou aqui no Santuário da Santas Chagas, sim, a obra evangelizar é preciso, tem como referência o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Santuário da Santas Chagas. Mas um pequeno Santuário vai para você, que tal você ajudar a divulgar a devoção? É uma capelinha feita com tanto carinho, e olha que eu tenho ido aos eventos, e as pessoas partilhado o quanto bem tem feito. Que tal você se tornar uma mensageira da capelinha da obra evangelizar é preciso? Entra no site, tem lá um link, mensageiras.evangelizarépreciso.com.br Ou ligue 0 operadora 41-3221-6427. E quando você tiver experiência, mande fotos grave, por favor, tem imenso prazer de que o sangue de Jesus percorra todos os lares, todos os lares. Oitavo dia da novena, pelas Santas Chagas de Jesus, restaurai o matrimônio. Você tem fé? Então você vai dizer com autoridade, pelas Santas Chagas de Jesus, restaurai o matrimônio. E você, filho, filha, que já está quase caindo fora de casa, estou falando com você mesmo, volta, volta para casa. Comece uma vida nova, não desista. Tente mais uma vez, na graça de Deus, no sangue redentor de nosso Senhor. Acredite no poder da oração. O texto de Tiago, capítulo 5-16, Tiago 5-16. Portanto, confessem os seus pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Repito, por que diz, eu creio em Deus, mas não acredita que a tua oração chegue a Deus? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Volte e dobre o joelho e testemunhe as maravilhas do Senhor. Escute esse testemunho. Meu nome é Vanessa, escuto pela rádio Evangelizar. Meu testemunho é uma graça que a minha tia recebeu. Nós estávamos em casa e ela estava com muitas dores nas pernas. E o padre começou uma oração para uma outra pessoa. E minha tia tomou posse e rezou junto com o padre e pediu para que Jesus, nas suas santas chagas, curasse as pernas dela. E padre, ela já tinha tomado remédio, tinha feito de tudo, já que ensinavam e nada. E nesse dia, o Senhor fez a oração e a dor foi passando, foi passando e nunca mais voltou. Graça recebida e graça testemunhada. Obrigado, Santa Chagas de Jesus. Obrigado, padre Reginaldo. Jesus, te louvamos, bendizemos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado você por ter contado o seu testemunho. Ter ligado 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 2. Ou agora você pode mandar um WhatsApp com um vídeo. Por favor, limite-se aos vídeos. 041 98790 7974. Filhos, veja essa matéria. Dolorosas e gloriosas chagas de Jesus. Uma devoção que cura e liberta. E agora pode chegar a muito mais pessoas por meio da Capela das Santas Chagas. Se você é associado fiel da obra Evangelizar é preciso, há mais de seis meses, forme um grupo de oração com 30 integrantes e seja um mensageiro líder. Veja mais informações na página do padre Reginaldo. Eu gostaria de oferecer esse programa para Juliette Martins do Nascimento Flores. Na presença de Jesus de Mari de Paraíba. Almerinda Gomes Paiva, Serra Espírito Santo. Padre Reginaldo, sua benção. Já recebi várias graças, mas foi uma muito especial para mim. Meu pai, havia sido diagnosticado com câncer do fígado. Foi tudo muito triste e resolvemos que não ficaria sabendo que estava com câncer. Porque ele tinha outras doenças. Foi quando comecei as novenas seguidas e pedi para que Deus abençoasse. Para ele não ficar em cima de uma cama sofrendo, sentindo dores. No final de semana ele piorou. Tivemos que colocar sonda para alimentação. Começamos com morfina para aliviar as dores. Foi aí que eu estava ajoelhada, rezando em lágrimas. Algo me tocou. Senti que devia passar a noite com ele. Chegando lá, comecei a rezar. Cantar e dizer o quanto eu amava. O quanto é especial para mim. No último momento, lembrei-me do Senhor, Padre. Falando sobre o amor que temos que ter com os nossos pais. E isso me ajudou muito. Naquela noite meu pai morreu. Deus foi tão bom comigo e misericordioso. Eu só tenho a agradecer. Acompanho pela parabólica digital. Janaína de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja feita a vontade de Deus, filha. Que bom. Que bom que você teve essa oportunidade. E que bom que assim você percebe. Oitavo dia da novena. Restaurai o matrimônio. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual o seu pedido? Restauração do matrimônio. O que que está acontecendo? Peça ao Deus do impossível, que tudo pode. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoai os remédios, a roupa, abençoai as fotos de família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Amém.